A partir de agora, você ouve Juventude Maior Entre em contato com a gente e fala aí pra gente qual é a dificuldade maior que você está passando que você, às vezes, a gente passa a vida assim, né, Má? É tudo bem a gente ter uns dias que a gente está meio mal, meio tristinho Então, o que a gente vai fazer hoje? Conversar algumas técnicas Sim, sim, e uma coisa ainda, Carol, te interrompendo, eu prestar desculpas E coloca aqui também, se for possível, se você tem alguma crença Olha que legal, crença são profecias que nós falamos de nós mesmos O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo simples A gente estava até conversando no carro sobre isso Existem mulheres, né, pessoas que, às vezes, ou homens, enfim Que não se sentem merecedores, ou assim Sabe aquele cara que fala assim, eu nasci pra ser pobre Ou, ah, eu sou lascado, eu só me ferro Quando eu chego no banco, você pode ter certeza que o sistema vai estar fora do ar Eu nunca vi o sistema no ar, né, e nem fora Mas, enfim, a gente tem essas visões Tem mulher que fala assim, eu tenho o dedo podre Ah, eu só atraio homens ruins, enfim Eu quero saber se você também tem uma crença ou medo, eu falo, eu me sinto burro É louco eu falar isso, né, que tem uma rádio assim Eu peço até perdão pra falar assim Mas, às vezes, contaram uma história pra você quando você era criança Ou você acreditou numa história que contaram E não é mais verdade isso, não te serve mais Então, mais uma pergunta aqui, porque é tudo dinâmico, meu Deus do céu O que que você faz Que te leva pra um lugar ruim Ou pra um pensamento ruim Ou qual sentimento você tem, ou a ação que você tem Que não te serve mais E que isso você poderia jogar fora Tá bom? Acho que é isso, Carol É ótimo E aí, a gente vai aqui já vendo Que Realmente, né, a gente tem Como a gente veio conversando aqui, né No carro Eu já vim recebendo vários Ó, ó Vários tapas aqui na cara De amor Mas, realmente, questionando, né Realmente, quais são os propósitos que a gente tem As coisas que Os meus valores, as coisas que eu acredito Então, como a gente falou aqui Normal a gente ter dias Que a gente não tá bem Que a gente não tá se sentindo legal Que parece que tudo tá dando errado Parece que você olha pro lado As pessoas estão todas boas Maravilhosas E você não tá se sentindo assim Não tá se sentindo pertencente Então É... Mostra Fala aí com a gente O que que você tá sentindo E hoje a gente vai dar Algumas técnicas E aí, jogando uma pergunta aqui já Para o nosso querido Coach Ai, meu Deus Marcelo Mar Qual você acha que é a coisa mais importante Que uma pessoa tem que fazer Quando ela se vê Nesse beco sem saída, assim Quando vê que nada tá dando certo O que que a pessoa tem que parar, assim Tipo Tá, vou parar E qual deve ser o primeiro passo Para você sair Desse fluxo de coisas negativas Carol, excelente pergunta Uma coisa muito bacana Ah, só pra lembrar Além de empresário Palestrante Coach Ex-BBB Não, tô brincando nessa parte Que eu sempre brinco Eu sou dirigente de Mocidade Espírita Lá da Fraternidade de Embu Galera, tá me ouvindo aí Galera, um abraço aí, Thaís Um abraço Eu sou dirigente também De Escola de Aprendizes do Evangelho Turma 63 do SEMI Um abraço pra todos aí Mas essa pergunta, Carol Pergunta fácil, Carol Faz outra, Carol Essa eu não tenho não Tô brincando Bem, eu vou dizer pra você uma coisa Você que está me ouvindo agora Esse movimento Se você tem essa dor Ou falta de direção Ou essa tristeza, enfim Você não está muito diferente De as demais pessoas que a gente conhece Por quê? Às vezes falta pra gente Uma coisa chamada lucidez E essa lucidez vai libertar a gente Eu vou dar um exemplo muito legal Lembra que eu falei pra vocês aqui Pra Carol também Que a crença é uma profecia É uma história que você conta pra você mesmo Você acreditou nisso E às vezes a falta de lucidez Te traz essas tristezas Algumas vezes, por exemplo Nós temos com certeza Pessoas ouvindo rádio aqui Que são pessoas, enfim Jovens Pais de jovens Dando novamente aí Bom dia pra vocês Mas nesse meio Com certeza tem pessoas Que tem grandes problemas Problemas de doenças Carol Problemas também Portadores de necessidades especiais Que são pessoas que ainda Tem maiores desafios ainda E às vezes acontece uma coisa Você tem Saúde Todos os seus sistemas Alguns órgãos e movimentos Estão funcionando Você tem o que comer Você tem pai e mãe Tem gente que nem tem isso Você trabalha, estuda, enfim Tem toda a sua saúde Mas você por algum motivo Ainda se encontra em crise Isso não é um problema Mas o que eu quero dizer pra você É que a lucidez vai te libertar São duas coisas, Carol Que eu vou trazer aqui Pra família aqui Que tá ouvindo A família que tá ouvindo esse programa A primeira coisa é a lucidez Que vai te libertar A segunda coisa É uma coisa que a gente aprende No centro espírita Com o papai do céu Com Jesus Cristo Com aquele lá É, aquele lá que falavam pra você Na evangelização infantil Que é o papai do céu Uma coisa chamada gratidão O que que acontece? As pessoas que são gratas Elas chegam a ser 70% mais felizes Que as pessoas que não são gratas E aí você fala assim Ai, Marcelo Pô, mas você grata com o sol, né? Parece um negócio até meio piegas, né Carol? Mas você vai agradecer As coisas que você recebeu Por que que eu tô falando isso? Eu tenho certeza Se acontecer alguma coisa ruim pra você Você pode postar lá no Face E você fica meio de cocô Pode falar cocô, Carol? Você fica meio de cocô Mas quando acontece uma coisa boa Quantas vezes você agradece Ou quantas vezes você sai pra comemorar Você fala Mãe, pai, mozão Não sei Amigo Vamos tomar uma tubaína deliciosa E comemorar essa vitória Que eu tive Porque eu tirei 7 Em matemática aplicada Meu Deus do céu Isso aí Né? Então a comemoração A lucidez te liberta Tem a real O movimento da sua história Eu coloco assim A história você vendo Eu chamo isso, Carol De voo do comandante O que que é o voo do comandante? Bonito, né? Nossa O voo do comandante É como você está me vendo aqui, né? Imagina o lugar que você está Nesse momento Você que está ouvindo a gente Agora, imagina que você está No teto da sua sala No teto do lugar que você está Você já começa a ver Um ecossistema diferente E se você subir mais um pouquinho Pro telhado E se imaginar lá em cima, talvez Em cima da sua casa Ou em cima do seu bairro O que que quer dizer o voo do comandante? Você começa a ver o todo Você começa a ver a sua família Você começa a ver os seus amigos Os ecossistemas que você participa E começa a ser mais grato, inclusive E essa gratidão vai fazer você ser mais feliz Uma dica, talvez, Carol Quando você acorda Quando a gente fala assim Antes de dormir tem que fazer a oração E quando você acorda também Mas, quando você for dormir, Carol O agradecimento Eu tenho certeza, Carol Que quando você agradece Até algo ruim que aconteceu com você Não é porque você está sendo O espírita bonzinho do ano, não Quando você está agradecendo Uma coisa ruim que aconteceu com você É que com certeza Aquilo te deixou mais forte Eu tenho certeza Que as coisas que nós julgamos ruins Nos deixam mais fortes Gratidão Lucidez E gratidão Pode amenizar muito esse processo, Carol Muito top E esse lance que você falou aí De agradecer quando for dormir e tal A gente pode ver até Eu acho que é no livro dos espíritos Que tem um relato de Santo Agostinho Que ele faz isso Que ele analisa os fatos que aconteceram durante o dia E faz uma análise ali, né Das coisas que ele fez que foram legais Das coisas que aconteceram Que também não foram tão bacanas E ele faz toda essa análise e tal De como ele agiu em cada um desses momentos E isso também é um grande mote Para a gente começar a trabalhar também A nossa própria reforma íntima, né Eu concordo, Carol E mais do que isso A gente começa a ver vários casos Ou vários passos de evolução Eu quero dizer uma coisa para você E eu não estou querendo se aleviando com isso Que eu vou dizer Mas essas coisas que acontecem com você Se você tivesse um mundo muito bom Uma melzinho de manhã Comidinha Melzinho na chupeta Eu falo isso Se você tivesse, por exemplo Tudo isso nas suas mãos Você se tornaria um frouxo E é uma coisa que eu não desejo Principalmente para o povo brasileiro Para você que está assistindo aqui Que você seja um frouxo Você precisa, sim, dos seus desafios E não foi castigo É uma coisa que eu sempre deixo claro Nas minhas palestras Ou nos lugares que eu passo Não foi castigo Só foi aprendizado Você só está aprendendo Simples assim Exatamente E esse lance da gratidão aí Também que você comentou com a gente É algo que é científico O negócio Não é assim Ah, estamos falando aqui de gratidão Não, não A gente Tem um livro que fala sobre isso Se você já viu O Happiness Advantage Sabe? Nossa, que bonita Ele está em inglês Caramba, meu Deus É, então Mas é um livro que ele foi feito Por um grupo de estudantes de Harvard Que começaram a pesquisar e fazer experimentos Com gratidão Então eles perceberam que Eu acho que eu ouvi falar Já me falaram E daí eles falam que A gratidão As pessoas que eram gratas e tal Elas tinham muitas coisas positivas Tipo Melhoras Até no seu próprio corpo físico Assim, sabe? Era algo que Transcendia a mente E ia para o seu corpo Os benefícios de você ter gratidão Tipo, diariamente Assim Carol Quebrando aqui um pouquinho o protocolo É... Eu preciso falar uma coisa Se você está triste Não sei se a câmera vai pegar bem aqui Mas isso eu aprendi com... Tem no Netflix o Anthony Robbins Não sei se vocês conhecem Ah, sim Eu fiz um curso com esse cara Gente boa lá nos Estados Unidos Olha, eu venho... Anthony Robbins Eu venho de família pobre Poderia contar aqui a saga do pobre Enfim, um dia eu conto aqui Se outro dia Se a Carol deixar eu voltar aqui Talvez ela não deixe mais Com certeza Mas o que eu quero dizer é o seguinte Um belo dia Eu nem imaginava Eu não imaginava ser empresário Não imaginava Não imaginava Mas um belo dia Eu estava em San José Lá nos Estados Unidos Enfim E aí eu fui conhecer Quatro dias o Anthony Robbins E ele me ensinou uma coisa Ele falou uma coisa Chamada fisiologia, Carol E o que é isso? Quando você está meio triste Meio de cocô Ou quando você vai se declarar Para o seu mozão Ou vai dar uma palestra Vai fazer um seminário Ou vai pedir aumento Eu vou te ensinar Uma coisa que vai mudar A sua vida A primeira coisa Lembra que a Carol falou Que é científico A gratidão Você cria aqui Movimentos na sua mente Que vão gerar hormônios bons Sentimentos bons Até hormônios do prazer Enfim Não é o caso De a gente ficar falando disso A gente pode falar um dia Só de neurociência E falar de coisas da mente Mas eu falo para você uma coisa Sabe quando você anda na rua Carol, assim Meio de cocôzinho Com a cabeça baixa Carol, eu vou pedir para você aqui Compartilhar Na minha página No Facebook Com certeza O nosso programa aqui Porque assim Eu quero que o pessoal veja também Mamãe! Ah, e pediram para eu desejar Feliz aniversário para o Maranhão Que é um dos meus alunos lá Pessoal aí do Embu Da Fraternidade Um beijo Parabéns Maranhão Que Deus te abençoe Mas voltando aqui Da fisiologia Uma coisa que acontece Sabe quando você anda Com a cabecinha baixa Existem estudos Que falam assim Isso você aprendeu Há milhares e milhares De anos Está no seu DNA Nesse momento Você está com a cabeça baixa Você está em processo De submissão O que isso quer dizer? Você está criando Hormônios e células ruins Você está triste aqui E sua mente Ela é muito louca Porque ela não muda Ela não manda assim Você está triste Fica feliz Não Você coloca aqui O seu movimento de tristeza Ela vai ficar mais triste ainda Quando você acerta A sua postura E você coloca as costas aqui Deixa eu ficar assim Mais baixinho Para você ver direitinho Você fica reto Você começa a mudar Sua fisiologia Mas tem uma posição Que se chama A posição do guerreiro É uma posição até engraçada Que é o seguinte Você está meio tristinho Cabeça baixa Você vai parar E vai levantar as mãos Assim Ficou muito alto Enfim Mas vai ser mais ou menos isso Tem que ser assim Tem que sair da zona de conforto Gente É isso aí Brasil É isso aqui Você vai fazer isso de pé Não precisa fazer ajoelhado E aqui as mãos assim Você vai apertar as mãos E respirar Levanta o queixo Carol Está certinho Isso de pé Isso E você vai contar Até 20 Mas você vai imaginar aqui Que está vindo uma luz do alto E tomando conta De todo o seu corpo Chega um momento Carol Não estou falando Você quer dominar É louco Eu já estou querendo aqui Dominar o mundo Mas você está dando um comando Um comando Para a sua mente Que você quer O cenário Você quer Que a sua mente Se prepare O gatilho É o ativador Para a sua mente Mandar células boas E força para você Então uma coisa chamada Fisiologia Por isso Que é importante Você acertar Sua postura Suas palavras E mais do que isso Seu foco Carol Total Até estou ofegante Aqui meu Deus Nossa Ele é eterno Tony Robbins Tony Espírita Tony Espírita Mas vamos lembrar aqui Que a gente Você tem uma proposta Para a galera E não tem Diferente Uma surpresa Sim Carol Quando a Carol me chamou Conta a surpresa aí Vamos lá Quando a Carol me chamou Eu falei assim Poxa Eu tenho um desafio Uma das minhas missões Nesse mundo aqui Com certeza Eu tenho certeza Quando eu cheguei perto E falei assim Tem um vencedor perto aí Tem um vencedor aí Eu tenho certeza Mas eu tenho um sonho Muito grande Que é despertar Um leão Que tem dentro das pessoas Eu falo isso porque Havia um leão Dentro de mim Eu não sabia E dentro de você Tem um leão Eu tenho certeza disso E para potencializar O que eu fiz Eu falei A gente tem que pactar pessoas Carol Eu vou dar para você Mas você tem um desafio aqui Que eu vou pedir Eu vou dar um presente Para você Mas você precisa Fazer duas coisas A primeira coisa Dá um jeito No seu celular Dá um jeito aí Do que você pode fazer De compartilhar Esse nosso programa Daqui a pouco acaba Sim Compartilha rapidinho Tem que compartilhar o programa O desafio É a gente impactar O maior número de pessoas E trazer lucidez E fazer essas pessoas Despertarem um leão Porque o filé mignon A gente não entregou Do filé mignon do programa Carol Então tem muita coisa para fazer Você vai compartilhar Esse programa E você vai me mandar Um e-mail Que vai aparecer na tela Daqui a pouco Esse Marcelo Arroba Marcelo Bisco.com.br Sim, sim, sim Por quê? Porque eu quero te dar um presente Porque assim Se eu te peço uma coisa Poxa, eu quero te dar uma coisa também Então compartilha a página Porque hoje Nesse sábado de manhã A gente vai acordar Um monte de leão Principalmente na sua página Pode confiar Vai ser conteúdo relevante Pode me cobrar no final É a Carol no final E você vai me mandar um e-mail Você pode tirar uma foto Dar um print Disso por quê? Eu preciso saber do seu e-mail Porque assim Com certeza Milhares de pessoas Vão mandar um e-mail E eu vou dar para você Um e-book Eu vou enviar para você Um e-book Olha E vou enviar também Para você Mais duas aulas Que no decorrer Um link de duas aulas Minhas secretas Que no decorrer A gente vai falar um pouco Dessas duas aulas Que vai ajudar muito você Que está meio tristinho Xoxinho Sem direção A ter direção Tá bom? Eu vou falar desses dois presentes Um e-book E mais duas aulas secretas Que eu vou mandar um link Para você assistir Com muito carinho Vai ser um prazer, Carol Gente, então Olha Presentaço Que vocês vão ganhar hoje Já compartilhou aqui o meu, Carol? Já compartilhei Eu quero ganhar um presente Eu já compartilhei Na minha linha de tempo também Porque eu também quero ganhar O presente E aí me manda um e-mail Que eu preciso saber Quem você é Porque é muita gente Vai ser difícil pelo Face É por isso que eu pedi seu e-mail Eu preciso saber quem você é Então, ó Não esquece, galera Primeiro, compartilha live Segundo, manda um e-mail Para o Marcelo O e-book É um livro Para quem não sabe O que é o e-book A gente fica falando aqui Mas você não é obrigado A saber o que são Essas coisas, enfim Mas é um livro digital E são três coisas Que você tem que aprender Que vão mudar a sua vida Esse livro você vai receber Com muito carinho Fui eu que escrevi E você vai receber Inteiramente grátis Vai, Carol Então, ó A gente está faltando aqui A gente tem que Deixar Deixa aqui Para o intervalo Que a gente vai ter Que fazer um intervalo Rápido agora Então Vai comentando aí A gente já se vê No próximo bloco E manda uma pergunta Aqui para mim Que eu estou esperando Tchau Como desajustes do passado Podem interferir em nosso presente Como compreender as reais razões dos sofrimentos E tratá-los em sua origem Em Apometria E por que não O autor Marcel Benedetti Nos presenteia com uma história envolvente Trazendo importantes apontamentos Da terapêutica do espírito Conheça mais sobre essa técnica espiritual Capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser Informações 0 operadora 11 4964 4700 O leitor também encontra Essa e outras obras da Mundo Maior Nas principais livrarias do país A Fundação Espírita André Luiz Traz para você, ouvinte da Rádio Boa Nova E para você, telespectador da TV Mundo Maior Uma ótima notícia Embora enfrentando grandes desafios A rádio e a TV Estão atingindo altos números de audiência No Ibope subimos uma posição Já os números de sites e redes sociais São impressionantes São mais de 380 mil páginas Visualizadas por mês No site da rádio No Facebook mensalmente Geramos mais de 2 milhões de visualizações Os números da TV também pressionam O YouTube do canal a cada mês Gera mais de 1 milhão de visualizações E são assistidos mensalmente Mais de 4 milhões de minutos Já na fanpage da TV Acima de 2 milhões e 200 mil visualizações Se dão a cada mês Estes números que expressam O crescimento da divulgação espírita Em rádio, TV e internet Só são atingidos graças a você Ouvinte, telespectador e internauta E a FEAL agradece o seu apoio e confiança Vamos juntos fazer crescer Cada vez mais a divulgação espírita Pois o mundo precisa dessa mensagem Em um mundo em que a intriga ainda impera A TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo TV Mundo Maior Levando a vida até você Voltando aí mais um bloco Lembrando que Estou aqui com o Marcelo Bispo Coaching, palestrante De gentilidade Palestrante espírita, motivacional Ele é tudo, né? E estamos aqui falando sobre coisas importantes Para você que está se sentindo meio para baixo Meio tristinho Meio... Você que acabou de chegar aqui nessa live Comente aí com a gente Mande também mensagem pelo nosso WhatsApp Que é o 98575 9580 Comente aí como você tem se sentido Quais são as áreas que você está tendo mais dificuldade Que o Marcelo está aqui para nos ajudar A encontrar uma direção Ai meu Deus, meu mentor Me ajuda meu mentor Pessoal, pessoal Para você que está chegando agora Eu tenho certeza que tem um vencedor Um leão aí Se alguém falou o contrário para você Esquece isso Tem coisas que não te servem mais Que história contaram da sua história Para você que se acreditou A gente vai escrever uma história nova aqui, Carol Exatamente E aí, gente A gente tem também um outro desafio Que é O Mali vai dar aí Um e-book E duas aulas dele aí Sobre Como você encontrar também Esses propósitos, né, Má? Exato, Carol Se você compartilhar essa live E mandar um e-mail Para ele Que é esse e-mail Que está passando aqui, ó Marcelo Então não perca esta oportunidade E agora Vamos para os finalmentos, Má Vamos embora Muito rápido esse programa, Carol Tem que ser um dia É muito rápido A gente falou de lucidez Falou de gratidão Mas e aí, Má? Qual é a receita do bolo? Olha só Que pergunta fácil, né, Carol? A receita do bolo Realmente para a galera entrar na ação Vamos lá Colocar em prática E eu vou falar isso, Carol É fácil de eu falar isso Porque, assim Eu vim disso, né? O que é eu vim disso? Eu me senti muito tempo travado Me senti muito tempo não merecedor Eu venho É engraçado isso, né? Mas eu tenho desafios familiares Com certeza Como você e tem Meu pai é um cara Que bebeu muito Quem tem gente que bebe na família Sabe o quanto é doloroso Aquele menino pobre Que andava com o chilelinho Comido no fundo Sabe a vaianinha Que você põe o prego E ainda é comida lá É aquele lá É aquele menino Esse cara sou eu Mas o que eu quero dizer para você Nesse momento, né? Por que eu falei da lucidez? A lucidez é para você refletir Quais são as crenças Ou coisas que barram você Para você ter seu sucesso Para você ir para a próxima fase Da sua vida Para você não ficar naquela saga Do coitado O mundo não precisa de coitados Jesus falava muito disso Uma das missões de Jesus Era emancipar Trazer mais honra Para aqueles discípulos Para aquelas pessoas Mas para elas se sentirem Importantes E se sentirem realizadoras Era uma das missões de Jesus Depois eu falei para você Acerta a sua postura Mudar a sua fisiologia Porque quando eu falo para você A gente tem uma mania É uma crença isso Falar que a mente manda no corpo Aí eu falo para você Eu te dou um Carol Se eu te der Claro que eu não vou fazer isso Nunca, né Carol? Mas se eu te der um soco no estômago Carol Bem dado Você com a mente Você fala assim Não está doendo Aí eu morro Você não consegue O que eu quero dizer para você É que é um ecossistema O seu corpo A sua mente Seu espírito Sim É um ecossistema Tudo funciona com harmonia Então quando eu acerto isso Eu estou mandando uma mensagem Para a minha mente Para o meu espírito O que eu quero é ser uma pessoa Liderar mais minha vida E fazer mais as minhas coisas Mas vamos logo para o que interessa Por que disso? Eu venho dessas dores Da falta de direção As depressões As tristezas Uma coisa que vai ajudar muito você Eu tenho certeza É uma coisa chamada propósito Mais do que isso Um propósito inabalável Meu Deus do céu Ai meu Deus E é fácil né Porque a gente já acorda Com o propósito Como? Carol é fácil encontrar Não É fácil ter propósito Não é fácil Olha E daí Eu quero que você Explique como que a gente Acha o propósito Olha Eu vou chegar nisso mesmo Carol Para ficar um pouquinho Mais fácil Eu vou dizer para você O seguinte O que é o propósito Propósito é aquilo Que vai fazer você Carol Você telespectador Olha que bonitinho Que bonitinho Que emoção Você que está me ouvindo aqui Homem e mulher Aqui Você que está aqui Na câmera 1 É o que vai fazer você Levantar da cama Todos os dias O propósito É o combustível Da realização da sua missão Mais do que isso O propósito inabalável Sabe aquele movimento Onde todas as pessoas desistem Então Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo De talvez Uma corrida Uma corrida Uma corrida Você vai cansar Uma corrida Vai doer E as vezes Uma corrida As pessoas desistem Né Carol E eu quero dizer Para você o seguinte Quando você tem Um propósito inabalável Você não desiste E mesmo com dor Você vai adiante Carol Exatamente Sabe um outro exemplo Que eu acho legal Eu vi num vídeo Do Jerônimo Ah o Jerônimo é demais Ele é demais Jerônimo Tell Exato E daí Ele fala o seguinte Para você pensar No seu propósito Ele fez uma pergunta Que eu achei muito interessante Que foi Marcelo Você Você está aqui Estou E aí Por exemplo Acontece alguma coisa Com uma pessoa Tem alguma pessoa Que tipo Aconteceu uma parada Você vai largar tudo Para ir lá Muito bem Você tem essa pessoa? Tenho Tem não tem? Tenho Você largaria tudo Sim Se tivesse que Sei lá Pegar um avião agora Atravessar o mundo Você ia E se tivesse um monte De cara Empurrar Bater E chegar E ela Qualquer barreira Você ia Para salvar Essa pessoa Uma pessoa Que você ama Sim Carol Então Isso é um propósito Adorei Carol Não é? Muito bom Uma coisa que é para deixar Claro aqui para você Que está ouvindo É o seguinte Você vai ter sua vida inteira Para encontrar o seu propósito De vida Mas o mais gostoso De tudo É o seguinte O seu propósito A sua mente Ela te dá dicas Do seu propósito Então lembre-se assim Lembre-se de uma coisa Que é muito importante Você precisa disso Para voltar a ter brilho No olhar Para você acordar de manhã E ir para a sua missão Academia Trabalho Encontrar o seu grande amor Né? Várias coisas Mas precisa brilhar Os seus olhos Para ficar mais claro Eu vou falar para você Assim o seguinte O propósito Ele se divide em três setores Carol Para ficar mais fácil Tem o propósito E o Jerônimo fala disso Várias pessoas falam isso Vários coaches Enfim Existem três modelos O Jerônimo Ele fala bem disso É muito gostoso mesmo Carol O primeiro modelo É o propósito do eu Do eu? De dor? Não Do propósito do eu O meu propósito E aí eu falo para você O seu propósito Inabalável Pode ser comprar um carro Pode ser um celular Você fala assim Todos os anos Eu quero ter o iPhone Eu quero ter o Samsung O último Samsung Todos os anos Eu quero ter Ótimo Esse é um propósito Agora a missão Preciso trabalhar Preciso vender Jequete Jequete Enfim Estou dando um exemplo Mas você A sua missão Será vender Será trabalhar E o seu propósito Ter o celular do ano Sim, né? E aí isso vai te dar Mais brilho Isso vai fazer Você se conectar O propósito do eu O carro A sua viagem Enfim A sua faculdade É o propósito seu Ok? Primeiro propósito Segundo propósito Inabalável Pode ser o quê? O propósito do nós Eu tinha um sonho De jogador de futebol Que eu falo sempre Para as pessoas Que é Comprar uma casa Para minha mãe Era o propósito do nós Eu tinha esse sonho Desde 22 anos E aí O nós é o quê? A casa para minha mãe Mas era a casa Para minha família E aí minha mãe Me ajudou Gente, nós juntamos Dinheiro, tudo Enfim Conseguimos comprar Essa casa É o propósito do nós Ok? Está fazendo sentido Para você? É a pergunta telepática Sim! 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 Eu estou esperando aqui Pergunta na página E também no WhatsApp Mas ó A segunda É o propósito do nós Daqui a pouco Eu falo para o terceiro O Carol vai falar aqui Temos um recado Aqui já Manda Manda, Carol Para você aqui Olá meninos O que o Marcelo disse No início Quando ficou do lado da mesa Gratidão por ter vocês aí Aqui em casa Solange, São Paulo Como é que é, Carol? A Solange mandou um alô aí Falou que gostou do que você falou Eu acho que quando você foi aqui Ficou aqui do lado da mesa Ela falou que ela gostou Ah, gostei A gratidão Eu que sou grato por você A gratidão Solange A Nise, ela está falando Que ela é aqui de Guarulhos Ela está acompanhando a programação Mas ela está querendo muito Participar aqui com a gente E vamos mais aqui para o Olha aqui Tem uns recados aqui para você, mestre Meu Deus Olha Polêmicos Encontrei minha alma gêmea Ih Que delícia Ah, o John Crush Meu Deus E aí A Sabrina Ramos Depois você vai lá nos comentários Encontrou Agora a foto É você Eu pensei Sabrina Eu achando que era uma pergunta Sabrina Eu já ia mandar um vídeo para você De encontrar um grande amor Que homem lindo Olha aí Obrigado Muito obrigado Olha só Aí começa a ficar vermelho Meu Deus Ele vai ficar tímido É por isso que eu fiz isso Sabe? A Marileia Rocha Mandou aqui Bom dia Estou adorando o programa Que energia boa Ah, Marileia Beijo Tem muita gente Muita gente comentando aqui Eu vou entrar na página depois E ver os recados Os recados Vou tentar interagir A minha página no Facebook É Marcelo Bispo Marcelo Francisco Bispo Me procura Eu estou na página da Carol também E tem o Conector de Sonhos E é uma página chamada Conector de Sonhos Sim, inclusive É um dos presentes que você vai receber É o seu Conector de Sonhos É um mecanismo Que eu vou dar de presente para você Numa dessas aulas Que você vai me enviar no e-mail Que está na tela Daqui a pouquinho Marcelo, arroba Marcelo Manda um alô aí Manda um oi Marcelo Manda um oi Ou qualquer coisa Que eu vou mandar para você Essas duas aulas Uma do Conector de Sonhos Uma que vai ajudar a encontrar O seu propósito E um e-book Carol, posso ir para a próxima? Vai para a próxima Lembra que eu falei? E obrigado, gente Por esse carinho Me chama como amigo Lá no Facebook Ah, tem canal no YouTube Lá no YouTube Mais de 100 vídeos para você Se inscreve lá Coloca lá no Google Marcelo Espaço Bispo Marcelo Bispo E vai aparecer lá no YouTube Lá e você se inscreve Lá e vai ser um prazer Falar com você Então você tem um propósito Vamos lá de novo O propósito do eu Vamos lá Vai lá, Carol O que é o propósito do eu? Rapidinho O propósito do eu São as coisas que você quer conquistar Para você Para mim Muito bem Fechou Um exemplo Ah, quero comprar um carro Muito bem Quero comprar uma casa Muito bem, Carol Quero deixar de ser preguiçoso Também, né? Pode ser Pode ser não material também, né? Pode ser não material Exatamente O propósito do nós O que seria um propósito do nós, Carol? Um propósito do nós Está vendo como eu treinei Meu Deus, meu Deus O propósito do nós seria O que você pode fazer Para ajudar as pessoas Que estão em torno de você, né? Por exemplo, a sua família Família e amigos, né? Família e amigos, é Então, minha família precisa Comprar uma casa A gente precisa de uma casa Exato Ou vou fazer um churrasco Para os meus amigos Uma vez por ano Blá, blá, blá É, para juntar a galera Exato O que você pode fazer De bom para nós, né? Que é a galera que está Isso, a pessoa que está No seu meio ambiente No seu meio ambiente Agora, o terceiro, Carol É o propósito do todos nós E igrejas, centros espíritas Enfim, trabalha muito com isso O propósito do todos nós É o que transcende Quando a Carol Conheço a Carol já tem alguns anos Eu não preciso falar assim Das coisas tão boas que ela faz Mas a gente já foi entregar marmita Quando foi? Já, marmita E aí a gente acaba aprendendo mais O que vai ensinar A gente vai todo assim Sonjinho de Deus Vou ensinar Vou ajudar E você acaba sendo ajudado Por eles É uma coisa maravilhosa Mas o propósito De todos nós É o propósito Onde eu ajudo Eu transcendo Eu vou para a fraternidade Eu vejo o estranho Como o irmão Quando você fala Eu quero acabar com a fome no mundo Olha que propósito bonito E aí você vai ter uma missão Que vai gerar Mil refeições por dia Você vai dar um jeito De fazer isso Propósito do eu Propósito do nós E propósito do todos nós Uma coisa que eu quero dizer Se você está muito no propósito do eu Já conquistou muitas coisas Você está num movimento egoísta Talvez é um movimento de ir Para o nós Ou para o todos nós Ou você já deu casa para a família Sei lá, casa Como se fosse fácil Tudo barato, casa É, às vezes o propósito É colocar realmente O prato de comida ali De cada dia Já pensou, você ouviu Só quem passou fome sabe Você ouviu um irmão seu Um filho seu falando Eu não tenho o que comer, pai Uma vez eu falei para o meu pai Eu nunca passei fome Mas eu falei Pai, ovo de novo Eu era criança Eu falei isso Imagina a dor que o meu pai teve Ele falou Poxa, o sofrimento que ele tinha Para trazer comida Trouxe o ovo E o filho perguntou isso E às vezes é por falta de visão Então esses propósitos Estão importantes Total E se você está se entregando muito A gente que é espírita Aí você é cheio de caridade Se entrega Evangelho no lar E vai fazendo Fica a semana inteira Fora de casa Estou sabendo de você, rapazinho O que eu quero dizer Talvez falte um pouquinho O propósito daquele da família Para você ficar com a sua família É o propósito do eu Você precisa pensar em você um pouco É importante também O pai lá de cima Deus, Jesus, seu mentor Eles querem sua felicidade Você pode ter certeza disso Pode ter certeza disso Certeza absoluta E a Dani Daniele dos Santos Ela mandou uma mensagem bem legal Ela falou assim Os propósitos São os nossos objetivos E as nossas lutas diárias Temos que ter coragem De arriscar E ir à luta Mas isso em mim Causa muitas confusões E medos Mas sei que não posso desistir Tem uma frase Que um grande filósofo fez Como é o nome dela? Daniele Daniele Primeiro que frase Que frase é F, né? Forte Sei que não posso desistir Exato, Dani Dani, mas eu vou mais além É uma frase forte E tem um pensador Que falou isso Que ele falou assim Tá com medo Vai com medo mesmo Vai com medo mesmo Uma coisa que é muito legal Que a Dani acabou lembrando Poxa, Carol Quanto tempo a gente tem ainda Daqui a pouco o programa acaba Meu Deus É Tá quase Tá quase Fica aí Fica até o final Fica aí Uma coisa que é muito importante Quando você vai com Assim, tem também Três tipos de pessoas Pessoas que não têm propósito Então se você tá ouvindo aqui Ai, meu Deus Eu não tenho propósito Fica tranquilo Que você é um dos maiores Maior número de pessoas São pessoas que não têm propósito E tá tudo bem E tá tudo bem E tá tudo bem E tá tudo bem Tem pessoas que têm Propositinho Que ele fala Vê ali e tal Não sei o quê E tem quem tem Um propósito inabalável Ok? Mas o que eu quero dizer Pra você é o seguinte Quando você tem um propósito Uma missão Eu vou dar um Um exemplo real Vindo conversando Com a Carol aqui Carol tem um canal Meninas Espíritas Sim E a Carol Carol, onde que você estava Foi na semana passada? Foi na semana passada Onde você estava, Carol? Eu estava em Natal Sim No FEJ E quem que foi Que proporcionou Essa viagem pro Natal, Carol? Quem proporcionou Foram várias pessoas Que fizeram as doações Pra gente fazer o evento Juntar grana E a galera que acreditou No projeto E qual foi o condutor Dessa possibilidade? Ah, e o condutor Todos que organizaram A ideia Os que acreditaram O principal foi o canal Meninas Espíritas O que eu quero dizer Um Propósito da Carol Que foi fundar Esse canal Pras meninas Enfim Pra falar de evolução Pra deixar de mimimi Pra empoderar ainda mais Essas mulheres Conectou a Carol A uma viagem Pro Natal O que eu quero dizer Pra você O universo Deus Ele está totalmente Eles estão assim Cheio de presentes Pra você Mas você tem que dar Seu primeiro passo Se você quer Encontrar um emprego Poxa Se cadastra na Cátro Fala com o seu amigo Fala com o seu vizinho Põe lá no Face Se vira Você quer encontrar Um grande amor? Começa a falar Com seus amigos Com as suas amigas Vai Estala o bendito Do... Como é que é o nome lá? Tinder Estala o Tinder Sim! Estala o Tinder Vai numa balada Vai bonito assim Porque assim Talvez você fale Eu não sou de balada Mas assim Talvez o seu grande amor Também não seja de balada Mas ele vai lá Naquela balada Deus está preparando O mentor Está falando assim Vai! E aí vocês vão se encontrar Só que você está com medinho Ou fala Ah, eu não sou de balada Aí sabe o que você faz? Compra aquele Um pote de sorvete De um quilo E fica assistindo Netflix lá A noite inteira Que seu amor Talvez seja o cara Ou do Uber Ou o cara da net Ou o cara da... Não sei Ou está na internet Está aí conversando Na internet Exato Então o que eu quero dizer Para você Quando você tem O seu propósito E a sua missão Você vai se conectar A coisas boas Mais do que isso Você vai viver Grandes histórias de amor Com certeza Temos mais um recado Aqui no Facebook Ele colocou assim O Bruno Berseli Ele colocou Aprendi através Da perseverança A seguir em frente Que a maior luta Está dentro de nós Com os nossos instintos Lidar com raciocínio sereno É nosso maior objetivo Pois este nos leva A decisão mais adequada Meu Deus do céu Caramba Bruno Brunão Faz um post Dessa parada Tem um aplicativo Chamado Canva Eu uso esse aplicativo Verdade Brunão Pega essa frase Estou falando para você Me marca se você fizer isso Instala esse Canva Se não tiver Tem no computador Faz um post Bonito no Face E coloca o seu nome Essa frase é linda Olha que construção bonita Né? Bastante Vai lá Mais uma do Whatsapp O nome dela É Vênia Ela fala de Juazeiro Lá da Bahia É Juazeiro Meu Deus Olha Estamos lá da Bahia Ela Eu me sinto vazio Eu me sinto vazio Porque minha mãe me abandonou Não sei lidar com isso Olha que pergunta forte Que pergunta não Na realidade É ele né Vênia 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 Primeira coisa Obrigado por dividir isso com a gente Com todo o respeito Muito obrigado Por dividir uma dor E a gente sabe Três minutos É rapidão Vênia Uma coisa A gente tem que encerrar o programa Primeira coisa Não foi castigo Foi aprendizado E eu tenho certeza Que desse veneno Que você tomou Você vai tirar o antídoto Talvez se você olhar isso Com milagre Talvez você possa ajudar Muitas pessoas Que foram abandonadas Muitas casas De dependentes químicos Asilos Orfanatos Foram criados Não foi para uma pessoa Que estava toda feliz E abriu um belo dia Vou abrir o orfanato Não Geralmente quem abre o orfanato É um órfão Quem abre uma casa De dependentes químicos É um adicto O que eu quero dizer Que talvez Desse veneno Você crie o antídoto E é o que eu desejo para você Que o Criador te abençoe Uma coisa Que é muito importante Eu falar para você Mais importante Você vai ter seu propósito Mas quando você trilhar Suas novas jornadas Você vai viver Novas histórias de amor Mais importante Que a sua meta É a jornada Que você trilha Onde você encontra Pessoas maravilhosas Mestre Ele é meu mestre Ah, a Carol que é Minha mestra Esse cara aqui é zica A gente está chegando No final do programa Muito difícil Ah, Brasil Me segue lá Segue a Carol Conversa com a gente Manda inbox Prometo que trarei mais vezes O senhor Marcelo Bispo Aqui Porque é incrível Eu desafio essa família Que está ouvindo aqui Traz um tema Pede um tema para mim Eu aceito desafios Adoro desafios Isso Ótima ideia Ótima Um abraço para o pessoal Lá do Embu Enfim Para a Mica Para o pessoal Para você que me ouviu aqui Para Thaís Todo mundo lá Pedindo abraços Aqui todos eles Aqui com muito respeito Carol, eu queria agradecer Aqui a oportunidade Nara, Samuel Mica Delaine Todos vocês Gostaria de agradecer muito A última chamada Já está encerrando O nosso tempo explodindo Manda um e-mail para mim Para eu mandar aqui Para você O e-book E também as duas aulas Que eu quero muito despertar O leão que tem dentro de você Ótima ideia Tem gente que está perguntando Qual o e-mail Que está ouvindo na rádio Ah, meu Deus É marcelo Arroba Marcelobispo .com.br Marcelobispo Bispo é um amigo do padre Lembra? Isso No facebook Acha como Marcelobispo Exato E o e-mail Marcelo Arroba Marcelobispo .com.br Fechou Gente Vamos ficando por aqui Ai, que tristeza Eu sempre falo assim Nos vemos na linha de chegada Gente Eu espero você na linha de chegada Eu encontro você na linha de chegada É nois Obrigado Jesus Obrigado 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 Gente Um ótimo sábado pra vocês Que vocês tenham um sábado maravilhoso Um beijo No coração de cada um Tchau Tchau Tchau